Ó Maria, concebida sem pecado, vai por nós e promovemos a vós. A partir deste momento, já estamos no ar, gravando a Santa Missa e que ficará nos nossos arquivos. Irmãos, amanhã nós começamos às 18 horas com o texto, depois às 19 e 30, a Santa Missa, 7 e meia, é dia da nossa Padroeira, Padre Suéter, que irá presidir, também estarei aqui, o diabo Silvio estará conosco também amanhã, e viveremos o dia da nossa Padroeira, e depois da comunhão, nós sairemos em procissão, subiremos a Geraldo, faremos contorno lá na pracinha, retornamos pela mesma rua e chegamos aqui para a Grãsia. Logo após a bênção, no final, nós teremos então a Quernesse, a Inônia. Irmãos, nós estamos vivendo o último dia do nosso Governário, amanhã é o dia da Solemidade, mas hoje também, da Santa Cruz, vamos viver esta liturgia intensamente, o Padre Márcio já está aí, que irá presidir, e nós todos participaremos com grande empenho, devotamente, da Santa Missa. Obrigado. 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 Obrigado.